E aí, Deus pede o DND, é só coro com força, moleque do! A gente é porra louca, eu quero que se foda, a tropa do machado bota pra foder! Eu quero que se foda, a gente é porra louca, não entra aqui na guacha que é o nosso QG! Neste outro vídeo, o morador se arrisca, e do terraço de casa acompanha a movimentação das aeronaves. Uma troca de tiros acontece neste momento. E aí, Deus pede o DND, é só coro com força, moleque do! Os alemão tentou brotar, escutou vários AK, tentou brotar no machado e não arrumaram nada. Vieram dentro do brindado, mas se ficou pegado, foi tiro de todos os lados e ficou anguizado. E nem passou da barricada, que o menor atacou granada. Isso é quarteirão fechado, o machado em guacha, o que é uma cortelação. Liberdade pro patrão, a facção TCP é a melhor justão. Nas primeiras horas do dia, moradores registraram um intenso tiroteio. Neste outro vídeo, o morador se arrisca, e do terraço de casa acompanha a movimentação das aeronaves. Uma troca de tiros acontece neste momento. Tchau! 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 Tchau!